HONEYCAST Água mola em pedra dura Tanto bata até que fura E agora tu e eu podemos rir Das nossas aventuras Com a água e o petróleo nós dois Parecíamos não combinar E agora sou teu beijo é que me acalma Sou tua voz a acalma E agora sou teu beijo é que me acalma Sou tua voz é que me acalma Agora torço quem não aprovou Estava escrito nas estrelas que eu e tu dava bom Agora torço quem não aprovou O que mais vão dizer Seu nosso amor Ganhei na loteria Quando te encontrei É tudo Tudo que eu sempre quis Ganhei na loteria Quando te encontrei É tudo Tudo que eu sempre quis Talvez Talvez amar Seja mesmo isso E agora sou teu beijo é que me acalma E agora sou teu beijo é que me acalma E agora sou teu beijo é que me acalma E agora 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 O que mais vão dizer Seu nosso amor Ganhei na loteria Ganhei na loteria Quando te encontrei Ganhei na loteria Quando te encontrei Ganhei na loteria Ganhei na loteria Ah 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 Amém